Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, quem nos ouve e nos assiste. Tainara, eu fiquei muito contemplado essa semana por ter participado juntamente contigo. É da nossa lei que foi sancionada da placa Receptação é Crime. É isso daí. Uma placa indicativa vai ter que constar nos ferros velhos que receptação realmente é crime. Também a minha lei, que foi sancionada também, sobre os ferros velhos também, de coibir a ação de furtos e roubos em materiais, em cemitérios, em construção, em tantos outros lugares que estão tendo furto e roubos. Também foi sancionada também, de forma que a lei já está em vigor. Espero uma ação efetiva da parte do município. Gerson, da farmácia, vamos falar daquela polêmica que nós temos lá, naquele prédio abandonado, na Avenida José Roberto Fabiano, entre os números 480 e 498. Gerson, eu fiz uma indicação naquele local, uma indicação, ela foi 1 de agosto de 2018. A minha indicação protocolada, que está na minha mão, em mãos, é de 1 de agosto de 2018. Realmente, eu não estive acompanhando realmente sobre a limpeza que foi feita no local. Depois disso, eu fiz um requerimento, cobrando uma ação efetiva do Executivo, sobre a lei do abandono que nós temos. A lei do abandono é a Lei nº 7.733, de 24 de maio de 2012. Ela foi sancionada pelo prefeito Marcelo Barbieri. Essa lei está em vigor, a lei do abandono. Então, eu cobrei várias ações sobre a situação que está naquele prédio. Já passei várias fotos daquele prédio aqui, do abandono dele. Achei não pertinente ficar passando mais, porque é horrível. As fotos são realmente complicadas, são um total abandono mesmo. Eu cobrei essa ação do Executivo e estou cobrando. E vamos realmente, se você quiser fazer uma parceria comigo, junto ao Executivo, porque os vizinhos estão cobrando esse tipo de ação. Estão certos os vizinhos, porque são invadidos mesmo, pessoas lá realmente. Tem que ter um trabalho social naquele local, já teve óbito naquele local, pessoa caiu do andame, na transposição, furto de materiais, furto de batente, lavatórios. Enfim, os vizinhos não têm sossego naquele local. E a Lei do Abandono, no artigo 2º, Gerson, ela fala, poderá haver a encampação e a arrecadação de imóvel urbano quando concorrer às seguintes circunstâncias. O imóvel encontra-se abandonado, é o que está acontecendo. O proprietário não tiver mais intenção de conservar em seu patrimônio, é o que está acontecendo. Não estiver na posse de outro. Então, tem outra parte aqui também, também poderá haver encampação, desde que um procedimento seja iniciado de ofício mediante denúncia. Tem a denúncia do vereador da casa aqui, que é uma denúncia mais firme que essa aqui do vereador, que denunciou o total abandono que se encontra o imóvel. Nós vamos realmente, Gerson, se você quiser construir comigo, conversar com o Executivo, sobre essa situação, que nós não podemos manter os vizinhos na situação que estão lá. Ninguém tem sossego, não pode realmente, o pessoal tem medo das pessoas que lá, Carlão, que frequenta aquele espaço. Eu frequentei lá olhando, eu fui olhar aquele local em 2018. É inadmissível, o Linel, o jeito que está o prédio, é inadmissível, é um prédio grande, você passa pela vacila e você vê, lá de esquerdo, pela vacila e você vê. É inadmissível. Roupas jogadas, colchões, colchonetes, fezes humanas, não sei, é coisa. O local está deplorável. Então, realmente, vamos aí, vir dar esforços aí, Gerson, e mais vereadores que querem acampar também com a gente, para nós possamos solucionar de uma vez por todas a situação lá. Você que fez a lei, presidente. Parabéns, meu presidente. É isso daí. A lei do abandono. É de 24 de maio de 2012, presidente. É isso daí. A lei 7.733. é isso. Parabéns pela iniciativa. Vamos fazer valer a lei que o senhor realmente indicou nessa casa e foi sancionado fazer que essa lei possa valer, a lei do abandono. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado.